Acho que mais o gol é a vitória, como eu sempre falei, eu sempre procuro estar motivado para fazer um bom jogo, de ajudar a gente, a equipe, a sair com a vitória, independente se é fazendo gol ou não, graças a Deus, Deus me ajudou e coroou com o gol também, fico feliz, é um resultado importante para nós, no primeiro jogo, 3x0, mas nada definido ainda, porque a equipe do Botafogo da Parabénia é uma equipe boa, a gente tem que tomar cuidado, mas é comemorar, óbvio, até porque é um resultado bom e sofrido, conseguimos fazer os gols no segundo tempo, mas valeu a pena. Agora é desligar a chave na Copa do Brasil e já pensar no clássico. Estou bastante feliz, ontem foi o meu aniversário, então, acho que Deus me dê esse presente aí, e na semana que vem também veio o meu filho, então, vem sendo uma semana muito boa para mim, estou muito contente. Contou a vitória, a vitória é muito importante, dá uma certa tranquilidade para a gente no próximo jogo, mas tem nada definido ainda. Estou muito feliz por ter feito esse gol, por ter começado esse placar, que foi muito importante para nós, principalmente pelo jogo de volta que vai ser lá, vai ser muito difícil, e eu fiquei realmente muito feliz por ter feito o segundo gol consecutivo em dois jogos, então, estou muito feliz mesmo, só tenho que agradecer a Deus, mais uma vez, Palmeiras, valeu galera, um abraço. Gostou desse vídeo? Clique em curtir. Pessoal, se inscreva na TV Palmeiras. Se inscreve aí, beleza? Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.